Você já ouviu a história de Jesus Da sua cruz O amor do Pai O céu feito pra mim Mas eu tão pecador E sujo assim Não ia entrar Mas Deus tinha um plano E esse plano foi a cruz E o que será que Deus viu Quando olhou pra aquela cruz Ele não viu Jesus Mas Ele viu a mim E os pecados que eu cometi Mas eu não estava lá Nem pôde apagar Então Ele pagou Dando Seu Filho em meu lugar Foi o sangue lá da cruz Derramado por Jesus Que fez Deus me acertar Foi a solidão da cruz Que o separou do Pai Pra eu poder me aproximar Você já ouviu a história de Jesus Da sua cruz Da sua cruz Do amor do Pai O céu feito pra mim Mas eu tão pecador E sujo assim Não ia entrar Mas Deus tinha um plano E esse plano foi a cruz E o que será que Deus viu Quando olhou pra aquela cruz Ele não viu Jesus Mas Ele viu a mim E os pecados que eu cometi Mas eu não estava lá Nem pôde apagar Então Ele pagou Dando Seu Filho em meu lugar Foi o sangue lá da cruz Derramado por Jesus Que fez Deus me aceitar Foi a solidão da cruz Que o separou do Pai Pra eu poder me aproximar Foi o sangue lá da cruz Derramado por Jesus Derramado por Jesus Que fez Deus me aceitar Foi a solidão da cruz Que o separou do Pai Que o separou do Pai Pra eu poder me aproximar E ser chamado de Seu Filho 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 Legenda Adriana Zanotto